Opa, e aí pessoal, como é que tá? Aqui é o Diego do X e eu vou mostrar pra vocês hoje uma dinâmica rápida, um jeito rápido de vocês interagirem com o cliente de vocês no módulo de treinamento. Beleza? Então já deixa o like, já se inscreve e bora ver isso aí. Bom, bora lá então pessoal. Só fazer o login aqui. Eu já deixei um treino pronto, tá? O objetivo aqui não é a gente prescrever nem nada disso. Tem vídeo no YouTube já mostrando como usar o módulo inteirinho. Tem live com o professor João Moura mostrando como usar o módulo. Nosso objetivo aqui é simplesmente pegar a dinâmica mesmo de envio pro cliente. Então bora lá. Logamos aqui na plataforma, no X, vamos em treinamento, no aula de treinamento, visualizar todos os cronogramas de treino e chegamos aqui. Vocês veem que do lado esquerdo aqui a gente tem várias opções, né? Tem visualizar os resultados do treino, tem excluir, tem editar, mas nosso foco é nessas duas aqui. Copiar o link e enviar pro WhatsApp. O que a gente pode fazer? Se você tá vendo... Dependendo do dia que você tá vendo esse vídeo, pode ser que já tenha mais opções ali. Pode ser que já tenha um recurso pra enviar por e-mail, disponível, num clique. Mas por enquanto a gente tem esses dois. Vocês podem vir nessa opção de copiar o link, clicar aqui. E aonde vocês forem, vocês podem colar o link. Vocês podem enviar direto, abrir o WhatsApp e enviar direto assim pro cliente de vocês. Pode botar no e-mail, escrever o e-mail, colar esse link e mandar. Ou podem utilizar um recurso mais prático que é já enviar pro direto pro WhatsApp o treinamento. No cadastro desse cliente, do João da Silva, a gente coloca o número de telefone. Uma vez que esse telefone tem um WhatsApp vinculado a ele, basta vir aqui e clicar. O X já vai automaticamente abrir o WhatsApp de vocês com a mensagem prontinha pra enviar. Iniciando a conversa, olha ali, mandando pra mim ainda. Então é só chegar aqui e enter. Se for no WhatsApp, no aplicativo WhatsApp vai ser a mesma coisa. É só enviar. Já tá tudo pronto, tudo prático. Agora vamos ver como fica isso lá. Eu recebi aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver muito bem, mas tá ali a mensagem nova. Dá pra ver que tem uma nova, né? Vou apertar aqui. Abri o link pra mim. Eu vou apertar no link. Tô abrindo aqui o link que abriu, que é a minha rotina de treino. Pronto. Tá aqui minha rotina de treino. Ó. Ó o gifzinho ali se mexendo. É a minha rotina. Eu posso ir pra cima. Rolar, rolar, rolar. Ó o meu treino prontinho. Eu tenho a opção de navegar entre os treinos. Eu posso vir aqui e ter próximo treino. Apertei. O que acontece, né? O cliente de vocês vai ficar navegando entre os treinos. Tem os botõezinhos pra ir pra frente. Eu não sei se a câmera vai pegar muito bem. Mas tem as opções aqui, ó. Próximo treino, próximo treino. Se eu vou pros próximos treinos, tem uma mensagem dizendo, ó, esse treino aqui tá planejado pra tal dia. Então, vai do aluno de vocês, né? Vocês também tem que instruir o aluno de vocês a executar o treino do dia. Bom, quero voltar pro meu treino do dia. Aperto aqui. Treino do dia. Tá aqui na mão. Treino do dia. Eu vou, vou. Aí tem os exercícios. Vou concluir o exercício aqui. Conclui o exercício. Botei a carga que eu executei dele. Botei tudo, tudo que eu fiz, né? Certinho. Vou concluir o treino inteiro. Finalizei o treino. Lembrando, pessoal, que aqui a gente só tá simulando, tá? É só uma simulação do que vai acontecer. Quando vocês mandarem pro cliente de vocês, treino finalizado, já cai no próximo. Ele vai poder ir navegando, vai poder interagir, vai poder ir finalizando os treinos conforme o dia. E uma vez que ele finalizou o treino, vocês vão vir aqui, ó. Voltando pro sistema. Estamos no treino já, né? Vamos vir aqui e visualizar. Então a gente vai ver essa dinâmicazinha agora. Olha só. Esse treino aqui foi o que eu acabei de finalizar. Tá aqui. Eu dei... Só tem um dia finalizado, né? Então o gráfico só carrega uma percepção, um esforço por enquanto. E aqui tá as estrelas que eu dei pro treino. E logo abaixo das estrelas aqui, a gente tem... Aqui nessa lista mesmo a gente pode ver a percepção de esforço, né? O nome do treino, a data que foi executada. Logo abaixo das estrelinhas, a gente tem o visualizar. É onde a gente vai visualizar todos os detalhes desse treino, né? Eu marquei... Eu determinei uma percepção de exercício que tá aqui. E os demais eu só confirmei a execução. Só executei, basicamente. Então, voltando aqui, a gente tem... Tem aqui a percepção de esforço do treino. E aqui dentro a gente vai ter, caso o seu cliente marque, né? A percepção de esforço por exercício. Eu vou executar mais um treino aqui agora, só pra gente ver o que acontece. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Eu vou executar esse exercício aqui. Vou botar a percepção em 8. Concluir. É isso que o seu aluno vai fazer, né? Vai lá, executa o exercício, pega o celular rapidamente e vai concluindo. Vai botando a percepção de execução. Percepção de esforço, perdão. Mais um. Eu vou botar em 3 exercícios. Isso é a gente simulando, literalmente, o que vai acontecer na academia ou em casa, onde o seu aluno estiver. Então, de qualquer lugar, celular na mão, executa o treino, vem aqui e confirma. Confirmando o treino agora, eu vou botar muita estrelinha e botar a percepção de esforço em 9. E assim, isso aqui fica muito prático, porque a gente vai na academia e hoje a gente leva o celular junto, né? Então, executei o treino. No tempo de descanso, de um exercício pro outro, pega o celular, pô. É dois cliques, um clique que ele leva pra te dar o feedback. E assim vai acontecendo. Vamos atualizar a tela aqui. Eu já confirmei mais um treino. Aqui, ó. O treino A e o treino B eu já executei. É claro que eu executei os dois no mesmo dia, agora é só pra gente simular o negócio, né? Mas o seu aluno vai executando dia após dia, dia após dia. E a cada treino que ele executa, que ele confirma, que ele finaliza, você vem aqui e acompanha. Você acompanha em tempo real. Primeiro, já vai saber se ele gostou ou não do treino. Pô, vai que alguma coisa ele não gostou. Você vem aqui e dá uma acertadinha em alguns pontos. E aqui embaixo, você vai tendo o histórico da percepção do esforço dele, do que ele achou do treino. E aqui assim, detalhadamente, se você entrar aqui, você vai ter todos os dados do exercício. Como eu falei, eu concluí três exercícios de forma isolada e coloquei uma percepção do esforço neles. E depois coloquei no treino. Então você tem muito detalhe pra trabalhar. Se por acaso um exercício, a percepção do esforço do seu cliente foi muito alta, absurda, ou muito baixa, você vai vir aqui, vai acompanhar e vai fazer os ajustes necessários pra melhorar o treino, né? Pra procurar o melhor rendimento possível do seu aluno. Beleza, galera? Então assim vocês veem como é fácil enviar esse treinamento pro aluno de vocês e acompanhar dia após dia, treino após treino, fazer os ajustes necessários, se for preciso, no treino do seu cliente e ter o melhor rendimento possível dele. Vocês veem que o Exif simplifica muito a vida nesse sentido, né? Beleza, galera? Brigadão. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.